Em 31 de março de 1936, o Hindenburg saiu do campo de pouso de Lofenthal, na cidade de Friedrichshafen, às margens do lago Constanze, na Alemanha, no que seria o primeiro voo transatlântico do LZ-129 Hindenburg. A empresa Luftball Zeppelin já fazia voos regulares para o Brasil desde 1930, usando o LZ-127 Aaf Zeppelin. Com o LZ-129 Hindenburg, a promessa era uma viagem mais rápida e confortável, para atender a alta classe brasileira, membros do governo e o serviço de frete e correspondência. Os dirigíveis surgiram como uma opção aos transatlânticos, que demoravam cerca de 10 dias para a travessia, em comparação com um dirigível que fazia em menos de 5 e com muito mais conforto e comodidade, pois os transatlânticos mais luxuosos da época preferiam atuar no Atlântico Norte, entre os Estados Unidos e Europa. Porém, essa rapidez e conforto tinha um custo alto. Uma passagem para o Rio de Janeiro custava 1.400 HM, numa época em que um operário ganhava em média 120 HM por mês. Nesse voo, o governo francês não concedeu direitos de sobrevoar seu espaço aéreo, obrigando o LZ-129 a fazer a rota tortuosa através da Holanda e do Canal da Mancha, antes de seguir pela Península Ibérica, depois Ilhas Canárias e Brasil. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, uma das cidades mais importantes do mundo. O lendário dirigível LZ-129 Hindenburg detém o título de maior aeronave a voar, mesmo nos dias atuais. Suas proporções até então inéditas eram de 245 metros de comprimento e diâmetro de 41,2 metros. A aeronave foi construída com vigas triangulares de duro alumínio, formando 15 anéis principais conectando 36 vigas longitudinais, com uma guilha triangular na parte inferior do casco, um corredor axial no centro do navio e uma cauda cruciforme para a força. O duro alumínio é uma liga de alumínio com magnésio, manganês e cobre, que se caracteriza por ser torneada e resistir ácidos diluídos e água salgada, além da leveza do material. Seu revestimento externo foi construído com um tecido de algodão impermeabilizado com acetato de celulose e recoberto com pó aglutinado de alumínio, que conferia ao Rindenburg, a cor prateada. No lado interno do tecido, na parte de cima, recebeu uma camada de óxido de ferro para fornecer uma barreira final contra o sol, diminuindo a reflexão e a temperatura solar na parte interna da aeronave. O rumo do Rindenburg era controlado por seus lemes, que eram manipulados pelo timoneiro no carro de controle, cuja principal função era manter o navio no rumo designado. O leme ficava na frente da sala de controle e dirigido por referências a uma bússola repetidora montada na frente da roda do leme. O arremesso do Rindenburg era controlado pelos seus elevadores, que eram manipulados pelo assessorista, cuja principal tarefa era manter o navio o mais nivelado possível, principalmente no interesse do conforto aos passageiros. Ângulos de inclinação superiores a 5 graus foram considerados como causadores de desconforto aos passageiros. Um ângulo de 8 graus ou mais faria com que xícaras e copos deslizassem das mesas e também aumentava o consumo de combustível. O assessorista se guiava pelo inclinômetro, que era um tubo de vidro curvo contendo uma bolha que se movia no mesmo princípio do nível de carpinteiro. O Rindenburg tinha uma altitude normal de cruzeiro de 200 metros, mas costumava voar muito mais baixo para ficar abaixo das nuvens. Os oficiais do Rindenburg acreditavam que era importante observar as formações das nuvens antes de entrar nelas, para poder avaliar a natureza das nuvens e evitar tempestades. A flutuação de um dirigível se baseia na lei de Arquimedes, ou lei do empuxo, que diz Todo corpo mergulhado em um fluido recebe um empuxo para cima, igual ao peso do fluido deslocado. No caso do dirigível, o fluido mergulhado é o próprio atmosférico, e a sua densidade próxima à superfície da Terra é cerca de 1,292 kg por metro cúbico. O gás que preenche o Rindenburg é o hidrogênio, que é 14 vezes menos denso, portanto 0,09 kg por metro cúbico. O Rindenburg era composto de 16 células desse gás, com a capacidade de 200 mil metros cúbicos de hidrogênio. Para calcular a força total de empuxo, usamos a fórmula Fb igual à densidade do ar menos a densidade do gás, vezes G, vezes V, onde Fb é a força de empuxo, medida em Newton, g, a aceleração da gravidade, que é igual a 9,8066 m por segundo quadrado, e o V é igual a volume medido em metros cúbicos. Então Fb é igual a 1,292 menos 0,090, vezes 9,8066, vezes o volume do Rindenburg, que é 200 mil metros cúbicos de hidrogênio, que vai ser igual a 2.357.506,64 N. Como 1 kg-força vale 9,81 N, temos que a quantidade de massa que o Rindenburg podia levantar ao nível do mar era de 240.316,68 kg-força, ou 240 toneladas. Lembrando que esse cálculo é ao nível do mar com a temperatura de 0 grau. Com a variação da altitude e da temperatura, a força de elevação irá variar proporcionalmente. Essa é a força de flutuação das células de hidrogênio do Rindenburg. Para saber sua capacidade de carga real, devemos descontar o peso de todos os componentes da aeronave, inclusive o próprio peso do dirigível. Para se ter uma ideia, só o combustível dos motores pesava em torno de 65 toneladas. Equipe e provisões, 8,4 toneladas. E só de lastro eram 18 toneladas. O Rindenburg foi originalmente projetado para operar com hélio, mas os Estados Unidos detinham o monopólio do gás não inflamável. O ato de controle do hélio de 1927 proíbeu a exportação americana de hélio para qualquer nação estrangeira. Isso limitou os dirigíveis alemães ao uso do hidrogênio, que é altamente inflamável. Porém, os engenheiros alemães, com vasta experiência no uso desse gás, nunca tinham tido acidentes graves. Outra inovação a bordo do Rindenburg foi o uso de um novo material para a construção das células de gás. Enquanto as células de gás dos primeiros zeppelins eram feitas com membranas externas do intestino do gado, as células a bordo do Rindenburg usavam um novo material, semelhante ao usado pelos americanos, que era feito escovando camadas de gelatina em folha de algodão. Este filme de gelatina era ensanduichado entre duas camadas de algodão para criar o tecido para as células, que ficavam mais resistentes e mais leves. As células de gás do Rindenburg tinham 14 válvulas de manobra controlada manualmente, localizadas logo acima da passarela axial, que podiam ser operadas a partir da placa de gás principal no carro de controle. Medidores elétricos mediam a plenitude de cada célula e podia ser monitorado do carro de controle. O Rindenburg também foi equipado com 14 válvulas automáticas que liberavam gás sempre que a pressão das células ficava muito alta. O lastro é o peso para compensar a elevação do dirigível e com isso manter a altitude desejada e o nivelamento da aeronave. No caso do Rindenburg, o lastro era água, disposto em 7 tanques de lastros principais de 2.000 kg cada, distribuídos na frente e no fundo do navio e mais 8 sacos de lastros de emergência. Para redução do peso estático, bastava liberar o lastro de água que a nave ganhava altitude. Caso necessário, podia-se nivelar o dirigível liberando o lastro dianteiro ou traseiro. No carro de controle, havia um quadro de lastro, localizado à direita do painel do elevador. Permitia que os oficiais controlassem o nível de lastro. O quadro de lastro indicava quanta água estava presente em cada um dos 7 tanques de lastro principal e tinha indicadores vermelhos e verdes para os 8 sacos de lastro de emergência. O Rindenburg era impulsionado por 4 motores Damle-Benz, que moviam hélices de madeira com bainha de metal de 6 metros de altura. Cada um dos quatro motores LOF6 DB602 de 16 cilindros do Rindenburg tinha uma potência de 1320 HP a 1650 RPM e alcançava velocidade máxima de 135 km por hora. Porém, a configuração normal de cruzeiro era de 1350 RPM, gerando aproximadamente 850 HP, dando ao navio uma velocidade no ar de aproximadamente 125 km por hora. A essa velocidade, o consumo de 130 kg por hora de óleo diesel, abastecido por vários tanques internos desse combustível, totalizando 65 mil kg de diesel. Essa reserva garantia autonomia de voo de 13 mil km. Os motores eram acionados com ar comprimido e podiam ser ligados, parados e revertidos em voo, movendo a nave para frente e para trás. Os carros com motor traseiro eram montados mais baixos que os carros dianteiros, de modo que as hélices dos carros traseiros operassem com o ar limpo, sem serem perturbados pelo próprio aixo dos motores dianteiros. Um mecânico ficava dentro de cada carro com motor o tempo todo para monitorar o diesel e cumprir as ordens transmitidas pelo carro de controle. A construção do LZ-129 começou no outono de 1931, mas foi atrasada devido a uma grave falta de fundos durante a depressão. Com a tomada do poder pelo partido nazista em janeiro de 1933, o ministro da propaganda de Hitler, Joseph Gables, percebeu o valor simbólico potencial da enorme e impressionante aeronave. Então, em 1934, Gables ofereceu a Hugo Eckner 2 milhões de marcos para a conclusão do LZ-129. Finalizado com o financiamento nazista, o LZ-129 se transformou em uma vitrine da força e tecnologia alemã, sendo amplamente usado na propaganda do partido. Seus primeiros voos de testes foram para o comício do partido. Foram usados nas Olimpíadas de Berlim de 1936 e também para influenciar o plebiscito de remilitarização por Hitler da Renânia. Hugo Eckner era contra o uso do Hindenburg como propaganda do partido e isso provocou sua queda. No lugar do comando DZR foi colocado Ernest Limmer, que apoiava o partido. É por isso que o primeiro voo transatlântico do Hindenburg, o voo para o Brasil, quem está no comando é o Ernest Limmer.